Mas minha música, minha vida mudou com essa música aqui. Quem souber cantar, canta comigo. Quem souber, canta também. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessa, depois sorrir, como quem nada quer, você não sabe. Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa. E apenas ter mais um na sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero o teu amor por um momento. E ter a vida inteira pra minha vida entender. Falando sério. Falando sério. Falando sério. Obrigado.